Uou, beleza morcegos e morcegos da nossa League of Shadows, sejam bem-vindos, galera, ao nosso Rocket League! E na segunda-feira, galera, graças ao apoio de vocês de sexta-feira, então a gente vai continuar com essa delícia de 2x2... 2x2 não, 2x2 com o 7, fala aí, mano! E aí, galera, tamo de volta, né, pra mais um 2v2 aqui, vamos acabar com os caras, tentar, né, porque foi meio, né, mais ou menos a última. Foi meio bosta a última, mas a primeira a gente levou uma sova, na segunda a gente começou levando uma sova, depois, ó, o óculos do poder, eu e o 7, a gente fez igual o Goku e Vegeta, bateu o soquinho ali, ó, e depois zerou, tá ligado? E, mano, agora não vai dar pra ninguém não, véi, vamos lá, vamos virar essa treta, canal do 7 na descrição, manda seu like já de agora, e muito obrigado você que é da Família Lopes, e já deixa o like logo no início do vídeo. Vamos lá, galera, partiu! Vamos lá, galera, agora a gente vai lutar contra o Lobo da Morte e o Fênix, vai lá, 7, eu tô no gol. Beleza. Concentração, ó, os dois são do PS4, hein, cuidado com ele, pode ser amiguinhos. Vamos lá. Boa. Beleza. O Lobo da Morte já tá tretando ali no meio. Boa. Esse mapa aqui é bonito. É massa. Nossa, véi. Caralho, galera, hoje eu... Você passou direto, hoje o monta tá nervoso, galera. Vai, 7, é sua aí, mano. Caramba, quase que eu meti pro gol aqui. Eu vi isso aí. Tive que controlar legal ali, senão eu ia mentir. Boa. Ai, caramba. Esse Fênix aí é meio bobadinho. Ah, não. Aí você não vai ter como defender. Nossa, pegou certinho no ângulo. Enquanto eu tava batendo um cara ali, eu só vi depois, ó lá. Eu tava indo pra frente, aí eu, quando eu fui voltar, a gente já tinha me encoberto. Nossa, nem deu. Ah, não dá nada, galera. Relaxa, 7, concentração, que a gente vai ganhar essa treta, igual a gente fez a última vez, de virada. Vamos lá. Vamos lá. Virada é sempre melhor. Boa, 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 boa. Ih, não deu. Vai, vai. Nossa. Essa bola tava indo lá pra lá, velho. Tá, tô aqui atrás. Boa. Beleza. Vai, 7 é sua. Viu pra frente. Não deu. Agora eu não consigo cortar, cortou pro lado. Você bate? Nem vai dar tempo de chegar, o cara tirou antes. Todo gol. Os dois tão indo na bola, a gente tem que aproveitar disso. Tem. Boa. É, só que eu bati bem fraquinho também. Valeu, mano. Olha, agentou pra você. Desculpa ainda, olha que fácil. Aí, galera. Um empate. Olha lá, olha que bonito. Nossa, ele é meio doente esse cara aí. Esse cara que me assinou. Esse fênix entregou o ouro. Entregou total. Ok. Ah, bateu. Cuidado, cuidado, 7. Bate fora, bate fora. Boa, 7. Aí, tirei. Pode ir pra frente, essa vai. Vai dar boa. Joguei ele já no cantinho. Vai dar boa. Começou. Ai, não deu tempo. Olha, rapaz. Voltando aqui atrás caso eu dê errado. Nossa. Meu Deus, que deu. Vou pegar, vou pegar. Boa, pegou. Aí. Pelo menos foi pra cima. Calma, boa. Boa. Que lindo. Massa. Será que vai dar? Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Vai, vai, vai. Ele vai ter. Boa, velho. Brasil. Isso aí, o 7. Nossa, eu só tentei dar aquela reladinha. Assim, ó. Brasil. Foi quase mesmo, olha lá. É, bateu na trave. Mas ainda bem que ele tava todo... Podopiando ali. Ainda nem conseguiu. Todo torto ainda. Boa, galera. É isso aí. O 7 mandou bem. Um gol de cada. Tô aí na bola. Ó. Pode ir. Já tô aqui atrás. Odeio essas bolas que ficam no canto. Nossa, você também, mano. Aí deu pra pegar. Nossa. Boa. O outro não vai conseguir tirar. Ó, ajeitando de novo. Ajeitando de novo. Ó. Pode fazer. Brasil. Ah, ainda assim. Agora a gente entrou no jogo. Aí sim, mano. O louco da morte da 100 minutos. Eu achei que naquele cantinho ia dar certo, cara. Mas ainda bem que você tava aí pra matar. Massa. Galera, nosso time tá doido. Tá muito bom. Vamo lá. Ok. Ó, o segundo chute. O segundo chute. O cara tá mandando muito bem no segundo chute. Você vai? Uhum. Vou jogar aqui no cantinho. Boa. Consegui. Boa. Vai que cai eles. Vai que cai eles. Pode tentar. Nossa, eu tentei. Boa, sete. Boa, sete. Ah, chegou. Beleza, tô voltando. Tá. Galera, eu vou passar aí. Nossa. Passar mais na bola. Sai fora. Para essa bola aí. Tirei. Boa, sete. Linda, linda. Vai ser gol. Nossa, ia ser linda. Vai ser gol, tenho certeza. Tenho certeza que essa jogada vai ser gol. Ó. Nossa, duas defesas, cara. Tirei. Boa, sete. Ah, eu quero pegar o meu turno. Nossa, e essa bola? Tá por cima do gol. Não, tá por cima do gol, não. Eita, que foi isso? O cara... Boa, sete. Boa, boa. Ah, até isso. Vai te defendendo demais. Vai, sete, cruzamento. Vou tentar. Ah, eu bati muito forte, foi mal. Ah, não deu. Tô voltando. Tá. Tirei. Vai lá. Boa. Boa, sete. Boa, sete. Nossa, linda, linda. Pega aí. Só continua. Vai lá. Ah, não deu. Pode continuar aí na frente que eu vou tentar... Ai, não consegui jogar. Não deu, não deu. O cara me tirou. Mas foi boa. Foi boa. Nossa. Fui voando, foi tudo. Essa foi por pouco, mano. Vai, vai. Ai, sete, cuidado. Nossa. Ai. Nossa, tá um 3x1. Não sai desse placar. Vai, acho que agora... Ah, não deu. Eu achei que ia dar pra bola quicar eles aí. Aí deu ruim. Acho que eu ajeitei pra ele. Nossa. Ajeitei, mas ele não... Nossa. Seguiu bater. Nossa, salvou muito bonito. E merece o gol. Vai lá. Nossa, eu ainda pensei em dominar ali, mas não deu. Essa é sua. Pode ir. Ai, de novo, velho. Deixa eu fazer os gols, marmota. Que isso é... Quatro defesas. Cara, eu quero ver a estatística deles. Quantas defesas esses caras não fizeram. Não foi? Nossa, o que foi? Nem contou como defesa, mas... Não foi? Pra mim isso foi uma defesaça. Nossa. Isso cara ainda me tirou, mano. Nossa, que susto, Seth. Nossa. Ele errou, errou. Não acredito. Não, eu tô todo louco, galera. Eu tô todo louco. Nossa, essa partida aqui que tá virando isso. Isso, isso, Seth. Vamos lá. Vai. Boa. O cara tocou pra você, mano. O cara tocou pra você. Depois a gente ter tirado tantos gols, o cara pegou um gol contra. Mas galera, você tá muito ensinando, velho. Olha lá, velho. Toque de costas ali. É, belo chute. Vamos zoar ele. Vai nós dois. Vai, tu dá um nada agora. Agora já, GG. Nossa, eles sempre tiram. Sempre. Boa, Seth. Deu pra tirar. Será que vai ao gol? Vai nada. Vai nada. Isso eu tiro. Agora acabou. Acaba, Bolê. Beleza. Ganhou a primeira. O Seth foi o melhor da equipe aí. Massa. A gente não ganhou nada ainda de pontuação. Mas que saco. E a gente ganhou de especialista e profissional, mano. Olha lá, velho. O Lobo defendeu quatro vezes. O Fênix defendeu três. Tipo, eu... Cada um de nós chutamos cinco vezes ao gol, velho. Dez chutes ao gol. Eles chegaram pouco no nosso gol, mas eles defenderam muito. Muito mesmo. Nossa, a gente deu dez chutes no total. Galera, ó. Goku e Vegeta. Toca aí, Seth. Bora lá pra última. Vamos lá. Ok. Bom, galera. Agora a gente vai contra o Sal... Salchiparri? E o Pachecão, velho. Olha isso. Boa na bola. Boa, esse é de noite, hein. É. Vamos lá. A noite é meu estilo, hein, cara. Vamos ganhar de novo, hein. Vamos. Nossa, já erraram, velho. Já vi que os caras é meio no bão. Aí, boa. O Pachecão tirou, mano. Aí eu tirei ele, mas não tirei a bola. Tá, tô voltando. Tirei. Boa, set. Boa. Quase que eu tirei a bola. Nossa. Aí, 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 aí. Ai. Deixa eu voltar aqui. Nossa, se eu bato nessa bola diagonal, eu ia levar pro gol. Uia. Ai, eu dei ré. Ai. O Salchip aqui atirou. Ai, 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 meu Deus. Meu Deus. Que que aconteceu aqui atrás? Deixa eu atirar, deixa eu atirar. Nossa. Batei em você agora. Boa, boa. Atirou. Vai. Aí, eu acho que eu mandei pra... Bom, mandei pra você. Você mandou pra mim. Foi um bloco punido. Foi. Foi estiloso. Nossa. Quase demoliu, cara. Nossa. Eu preciso de tudo. Eu fico impressionado com os caras que conseguem troféu de demolição. Eles pegam um set numa partida só. Tô louco. Ai, quase que essa dá certo. A bola vai aqui, vou deixar. Ai. Não vai dar pra voltar só se você conseguir. Boa. Ai, mas pegou no outro carro. Agora é a nossa chance. Nossa chance. Boa. Com calma, com calma. Boa. Brasil. Cara, olha o toquinho no final pra não bater na trave, véi. Brasil. Olha, ele ia bater na trave, ó. Olha lá. Uhum. Talvez entrar, mas pra garantir, né? Não, eu acho que nem entrar não, véi. Os caras ficaram bravos, hein? Ficaram. Olha lá. Os dois foram na frente, aí a gente pegou contra-ataque. Eu peguei dois turbo de uma vez. Turbão. Ó, os dois tão indo na bola. Vamos ficar sem goleiros se errar, hein? É. Nossa. Eu bati em um bonito agora. Vai, sete. Ai, sete. Ai, sete. Também errei. Calma que eu tô voltando. Tô voltando. Bate, 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 bate. Aí, eu consegui pelo menos acompanhar. Só atirar. Tirei. Ih, nossa. Me tombando aqui. Ai, gol. Não, foi não. Foi não. Foi não. Ai, eu ia tirar o Pachecão, véi. Mas calma. Um a um. Um a um, é. Mas eu tive a chance de tirar o Pachecão. Olha só. Ó, olha lá. Ele ficou paradinho. É. Eu ia dar um totó nele ali, ele nem ia fazer esse trem de jeito nenhum. Você quer ir ou eu vou? Eu vou. Tá. Olha lá. Se o cara chutar, eu pego. Se o cara chutar, eu pego. Nem chutou. Só acompanhou. Aí. Pode ir, pode ir. Porque... O cara ajeitou. Ai. Ui, essa... Ah, eu odeio essa bola. Não fica no meio do campo, não. Vou ficar sempre mais no... Ai, que merda. Boa. Tirei de novo. Desfazendo as cagadas. Valeu, set. Boa. Vamos lá. Vamos tentar tirar de novo. Pode ir, pode ir. Aí. O cara vai prosseguir. Ai, meu Deus do céu. Boa. Nossa, esses caras estão se quebrando. Quebrando a gente. Ai. Boa, boa, boa. Pra afastar o perigo, né, pai? A gente tem que respirar um pouco. Vai, driblou. Me driblou. Boa! A gente era pra ter explodido ele. Nossa, achei aqui. Nossa. Boa, boa. Voltar pra trás sim. Oh, cuidado com o aéreo. É. Vai acertar o aéreo. Prontou. De novo, esse cara tá trombando comigo toda hora. Boa. Nossa, esse jogo tá chato, gente. Ai, me driblou a bola. Tem problema, peguei. Boa. Vai lá, só pra fazer. Ai, eu fiquei meio doido. Não sabia se eu pegava o turbo, se eu ia na bola. Aí, eu errei. Ai, meu Deus. Elástica, os amigos estão aqui pra isso. Boa. Consegue tirar mais um? Ai. Não deu. Ah, o cara não conseguiu fazer muito a coisa. O 7 pegou. Boa, o 7. Eu odeio bola no canto, assim. É o pior lugar. Ai. Ó, tá aqui, tá aqui. Tirou essa bola miserável. Boa, 7. Aí, go. Go. Ah, não, cara. Nossa. Nossa. Eu vou fazer. Vai, faz. Isso, 7. E aí, vai em cima. Nossa. Nossa. Ó o patecão ainda. Os dois tem... Nossa, velho. Você bateu na trava e rebimbou em mim. Lá em cima também, o cara voando. Foi uma loucura. Pode ir. Vai lá. Tá. Ah, meu Deus. Tá. Vai pra fora. Vai pra fora. Vai pra fora. Cuidado, cuidado. O cara vai errar. Nossa, tio. Porque ele explodiu. Porradeiro. Nossa, meleca. Fiz bosta também. Danado. Nossa, que golaça. Essa eu não esperava, cara. Essa foi muito bonita. Olha onde ele pegou. Pegou no ar e tudo. Nossa. Foi top, mano. Foi top. Ele mereceu. Foi bonito. Foi. Nós vamos levar o outro. Vamos lá. Ok. Nossa. Não deu. Ó, tirei o goleiro aqui, hein. Mano. Calma que eu vou voltar, hein. Meu Deus. Nossa. Ainda bem que ele não vai. Vai, vai. Sete. Sete, não erra aí. Passei. Passei. Tá, calma. Tira, por favor. Nossa. Vai, vai, vai. Prorrogação, mano. Tira essa bola. Uf. Meu Deus. Vai, tô no gol. Tô no gol. Vai lá. Eu vou passar. Oh, meu Deus. Ok. Nossa, o cara veio voando. Ah, não, não, não. Boa. Nossa, linda. Bela aérea. Valeu. É gol. É gol, maluco. Aê. Olha isso. E logo depois de um aéreo ainda. Brasil. Nossa, vai. Como não tá? Aê. Galera, duas vitórias seguidas. Até quem vira essa treta. Eu sou e um foro. Que que é isso, velho? Sou e um foro. Eu acho que deve ser alguma coisa do tipo, sou muito ruim ou sou muito, sei lá. Sou muito ruim, sou muito... Tipo, sei lá mesmo. Deixa eu perguntar. Pergunta pra ele. O que que é dizer? Why? Why is... Ah, velho. Meu chat buga, velho. O que ser foro. Saiu o que ser, é. Galera, faz o seguinte. Pesquise no Google, no Translator agora, certo? No seu navegador. O que que é foro, tá? Sou e um foro. Coloca aí e copia pra gente aí no comentário a tradução, beleza? Bom, galera, duas vitórias hoje. Aleluia, até que enfim. Sete, obrigado, cara. A gente fez uma excelente parceria agora, velho. Finalmente tá funcionando. Tá funfando. Valeu demais, galera. O canal deles tá na descrição do vídeo. Esse óculos tá todo melecado, eu tenho que lavar ele. Valeu demais. Me sigam nas redes sociais. Tá na tela, na descrição. E o canal do Sete na descrição também. Forte abraço. E até quarta-feira com mais um Rock the League. Valeu, valeu, Sete. Vamos. Até mais, gente. Falou. Falou. Falou.